Aparagem Olha isso, coisa linda, mano Essa setinha, hein? Rapaziada, bora gravar a saída do evento aqui pra vocês Mostrar os carros que estão passando aqui Todo mundo que tava no evento Vou procurar registrar pra vocês a saída Dos carros que, mano, ó Se liga Agora é hora das naves desfilar aqui Na Passarela de Mopa, rapaziada Então confere aí no vídeo Carros mais loucos que vocês conferiram aí nos vídeos Desfilando aqui na tela pra vocês Só na vona, rapaziada Irmão, até mais Olha lá o polão Ó, deixa aí nos comentários É um Apolo ou é um Verona? E aí? Quem mata? Quem mata? Não, hoje eu não fiz nenhum individual, não Nenhum Só o evento, só mesmo Isso aí Vai lá Pega lá fora Daí qualquer coisa Margem de cara lá fora Na saída Daí é da hora pra gravar Tem espaço Acabei de gravar Acabei de gravar Acabei de gravar É? Por Deus, bebê Ô, K20 Dá só um angulozinho aí pra mim Só pra... Senão eu vou gravar sua bunda Tamo junto, irmão Olha o Silvicão, rapaziada Olha a altura da criança E o Coralou, rapaziada E o Coralão baixo Aí sim, bebê Olha o golzão, rapaziada G3zão brabo G3zão e aquele Paulinho, zoinho, zoinho Zoião, hein? Se liga, bebê G3zão brabo E o Monzão, rapaziada Monzão, tubarão Olha o Zerão brabo, rapaziada Olha que nave, mano Coisa linda Olha lá, rapaziada Chevetteiro É, rapaziada Barbe dos baixos Olha lá Se liga Tamo junto, irmão Olha ela aí Famosa Olha a golfeira, rapaziada Tamo junto, bebê Rapaziada Se liga nessa Silverado, mano Olha esse projeto, velho Olha isso, cara Olha que coisa linda, mano Ternona vermelha, velho Ó Saveirão também Olha lá, ó Olha a altura Que subiu isso aqui Golzinho quadrado, rapaziada Olha o quadradão Olha lá, igualzinho G4, mano A frente desse carro é linda, né, rapaziada Você é louco, mano Aí sim, hein Vai com Deus, gatão Tamo junto Você com seu conceito de carro baixo Aí vem um cara desse, mano Com uma ignorância dessa Se liga G4, rapaziada Mais um pra vocês Aquela afrentona maldosa, hein, mano Olha lá Aí Coisa linda, filho Ixi Ó o Fuscão, rapaziada Ô Bianchini Ô Bianchini Ô Bianchini Você tá disfarçado, velho Carinha amarajó Aí, rapaziada Mais um G3, hein Ó, acho que é inscrito, hein, mano Aí Se liga Ó, mais um G3, filho Aí Pega, filho G4 Passaveiro, filho Olha lá o polão, rapaziada Meu Deus, gatão Mais um, hein Agora ali é ignorância, né, velho Olha isso Aquele G4, aquele comboio zumbá Bravo Olha isso aqui, rapaziada Olha a altura Olha a altura Mano do céu Olha lá Falou, brabo Mais um, hein, rapaziada Ó, Paraty Altura da Paratosa Olha o polão Olha o paliozão, rapaziada Se liga Olha o G2, dão Uh Altura Você tá doido, filho Cê tá doido, filho Não é? Olha lá, rapaziada Olha o polão Cê é louco, tio Ó a BM É no limite, velho Ó aqui, rapaziada Ó Olha o Passatão, rapaziada Olha o Passatão, rapaziada Olha o Passatão Olha o Passatão, rapaziada Mais um Golfão pra vocês, mano Se liga Olha o Passatão, rapaziada O carrinho difícil mesmo De ver montado Olha lá, rapaziada Se liga Carrinho difícil de ver montado, hein Olha lá Onix, mano O Não fica assustada, não HB20 sedã, rapaziada Também difícil, hein? De ver montado, mano Olha que coisinha linda Tamo junto, irmão Olha lá, G5 nas bordonas Rapaziada Com Deus, mano Olha lá, BM, zona monstra Olha aí, mano Aqui, rapaziada Quem já viu montado? Quem já viu um desse montado? Olha lá Quem já viu? E aí, bebê? Oi Faz o burnout Chama pro tio Vai, faz o burnout pro tio Na vida Se você nunca teve um quadradinho, bebê Então você não sabe o que é bom Se liga nisso Ó Aí sim, bebê Com Deus, irmão Tamo junto Olha o Santaneira Rapaziada Falou, bebê Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão Olha lá Ai Cê é louco, tio Olha a altura Com Deus, irmão Tamo junto Olha lá Mais um quadradão, rapaziada Se liga Nossa, que voyaginha zero, velho Lógico Com certeza, mano Até é lógico Aí você acaba se lascando, né Vai se lascar Olha o Fuscão, rapaziada Coisinha linda, hein Você é louco, tio Olha lá Olha a Saverona Tamo junto, filho Olha lá Olha a Saverona Na venga Na venga, filho Na close Flutterzão, mano Não deu pra eu pegar, rapaziada Putz Passou rápido Não deu pra eu pegar, mano Turbo Flutter Mais um G30, rapaziada Pra vocês, mano Se liga Que traseirinha, hein, filho Olha, rapaziada Se liga na altura Será que tá baixo? Tamo junto, irmão Vai com Deus, filho Olha a G30, rapaziada Tamo junto, irmão Olha a G30, rapaziada Olha Nossa, o som gravou lá dentro, velho Pega E esse camaleão, rapaziada Que eu gravei aqui pra vocês, hein Olha lá Olha a golfeira Olha lá Olha o corolão, rapaziada Olha a mesma coisa Olha a mesma coisa Olha a mesma coisa Olha o corolão Olha o corolão Mais um polão pra vocês, mano Tamo junto, irmão Com Deus Olha o corolão Olha o corolão Olha lá, rapaziada Hoje é 5 Tamo junto, irmão Vai com Deus, filho Olha lá Olha a golfeira Tamo junto, irmão Com Deus, mano Olha lá, rapaziada Isso aqui é o quê? Mega mococa, meu amigo Um dos eventos mais aguardados, mano Sempre da região Aqui, ó Olha a coisa linda Nossa Ainda baixa mais? Você é louco? Olha o G4 Tamo junto, filho A golfeira, filho Por que choras, amigo meu? Tamo junto, filho Olha o G4 Do Bilo Ah, Bilo Mas tu tá mala também Nesse G4, hein, filho Olha isso A altura Onde você vai com esse jipe, bebê? Bora Tchau, gatão Prazer te ver Prazer todo meu, irmão Fechou Que Deus te acompanhe, irmão Vai com Deus Olha lá, ó Ai, neném Que coisa linda Olha a montanha no azul Olha Ó, meu irmão Tamo junto E nas passarelas do Mega mococa Pra vocês Mais um polão Bravo Tamo junto, irmão Olha lá Olha o Saverão, rapaziada Mais uma Saverona Trooperzona monstra Olha o gravão, rapaz Você é louco Olha o G4 Aí Com Deus, irmão Olha lá Rapaziada, agora pega essa cena, mano Essa cena, bebê Você aí sentado Comendo aquele amendoim Já tava Quase três meses No seu armário Vendo uma cena dessa aqui Pensando Quando minha hora vai chegar Em breve Se Deus quiser Olha o Fuscão, rapaziada Só foi a que voa Olha o gravão Vou rouco, rapaz Mais um na passarela do Mega mococa, rapaziada Olha o G5 Nas 18 Spaces Olha o Chevetão O famoso Chevetão Os Brian da vida pira, hein Tamo junto, irmão Olha lá Olha lá, rapaziada Pra quem gosta de arranhar os cocos da formiga Olha aí Olha o caco pendurado, velho Rapaz do céu, mano Olha isso Rapaziada Olha lá aqui Olha aí quem tá subindo aí, ó Olha lá os caras Ó Ei, meu Deus do céu Ó, o GBN mandou lembrança, viu, velho Tá doido, filho Aí sim Tamo junto Falou com Deus, irmão Olha lá Rapaz do céu, mano Você tá doido? Olha lá a golfeira Ó Olha o desonando, mano Se liga, rapaziada No mãozão Só na marchinha lenta, de boa Ai, bebê Olha o G3, rapaziada Zero Zero, zero, zero Olha o ronquinho Deixei o adesivo bem no para-brisa, viu Depois você cola, bebê Uma golfeira Igual foi um quadradão, rapaziada Olha o gozão, rapaziada Aí sim Falou, irmão Olha o gozão, rapaziada Tamo junto, irmão Olha lá, mais um boiageira Falou, irmão Tamo junto Olha o new beetle, rapaziada Amarelinho Falou, fi Falou, fi Descrozou, né, rapaziada Olha lá A golfeira Olha o febre amarela Com Deus, irmão Tamo junto, mano Olha lá, rapaziada A braba desfilando Uma vez Olha Olha o G4 Com Deus, irmão Olha lá, mais um G4 Descobrão, ó Desliga Olha o golfeira Fã do Dedé Meu Deus, Dedé Tamo junto, irmão Até mais Até mais Ajetou na variante, rapaziada Falou, irmão Falou, irmão Com o meu braço CCM, rapaziada Olha, uma vez A summerzinha Falou, fi Olha lá Olha a braba Aquele estilão brabo Da época, hein, rapaziada Olha, olha o fiatzinho Besourinho Nossa, senhor Nossa Santa ignorância, velho Nossa, olha isso Esse Guilherme é doido, velho Olha o Paulinho Zoinho, zoinho Aí, ó Olha lá Olha o bra... Ô, bebê Você tá aí, é? Bom rolê pra você, então Com Deus, velho Olha lá Olha o Paulão Olha o Cibicão, rapaziada Ganhou Ganhou Olha lá Olha o Saveirão Olha mais um doido aí, ó Ó, cuidado 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 que do Capu Faz buraco, viu Tá doido, fi Tá arrepreendido Vai com Deus, viu Deus acompanha, irmão Fica com Deus Ô, vou lá com o cara Fazer umas visitas Turbão, hein Olha lá, rapaziada Olha o de zona Mais uma Nardraba Tá, pega Faz cortição Olha o Vectrão brabo, hein Olha o que é côncava, mano A roda Olha o Gatão Olha lá Olha isso Olha esse G5, rapaziada Fala, irmão Até mais Ó O Saveirão da Britney, mano Olha isso Se liga na golfeira Aqui, ó Olha lá Olha isso Fala, irmão Até mais, fi Olha o Cadete Olha o Cadetão Estamos juntos, irmão Vai parar Chama, bebê Olha o brabo Com Deus, irmão Deus acompanha, mano Olha o Brabão Se liga Tamo junto, irmão Olha lá A nave É louco, filho Olha aquilo Sua fumaça Falou, irmão Até mais Olha lá, rapaziada G4 Olha isso Coisa linda, mano Essa setinha, hein Top, fião Falou, irmão Falou, irmão Tamo junto, mano Olha o Padrezão Rapaziada Ó Quer que ela Assina aí? Tá aí Vamos, ora Tem caneta? Olha lá, rapaziada Golfeira Tamo junto, irmão Olha lá Olha lá, ó Olha o G4 Tamo junto, irmão Com Deus Ai, meu Deus do céu Chama, filho Tome, couro Olha essa Olha essa frente, bebê Cê é louco, pai Tamo junto, irmão Olha o ponto, rapaziada Olha essa coisinha linda desfilando Aqui nas passarelas de Mococa Tamo junto, irmão Vai com Deus, fi Olha lá Pega Uma coisa linda, mano Tamo junto, irmão Olha o mano Xande Nas passarelas de Mococa Com Deus, Xandão Pega Olha que coisa linda Tchau, Bel Olha o Saverão, rapaziada G3 Zona Braba Mais uma, hein Olha lá Toma junto, fi Olha Olha o G4 Abraço, irmão Olha Olha isso aqui, rapaziada Olha o turbão Se liga no G4, rapaziada Com Deus, bebê Tamo junto, fi Olha quem vai aparecer no meu vídeo Com um balde de açaí na mão Olha aí Olha o G5 Com Deus, irmão Olha lá O pote é maior que a pessoa Foi a minha sobrinha Ah, desculpa Olha isso, rapaziada Se liga nesse comboiozinho Olha o Saverão Meu Deus, irmão Olha o Gazinho Cê é louco, pai Ó Comboio de origem niba, hein, véi Aí sim Aqui todo mundo vai na cena, pai Olha só essa picapinha, mano Ó Olha o quadradinho Falou, irmão Aqui pra conta, ó Esse Santaninha Tá bem montado, hein, mano Eu vi o motorzão dele Mano Que coisa linda, hein Olha aí, bebê Olha o turinha Olha a cena, bebê Olha lá, ó Ó a G4, na Braba Cê é louco, pai Tamo junto, irmão Deus abençoe Olha lá, golfeira Com Deus, irmão Ó Mais um, hein, rapaziada Olha o golfão Aí sim, bebê Vai, Corinthians Ai, você é louco, tio Chama aqui Vai, João Largão Solta o frente de mão, filho Esse bicho é doido, né, velho Olha lá Tá maluco, filho Ó o Ares Falou, gatão Com Deus, filho Ó a genteira Olha esse assaveiro, mano Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Oi Tô louco, rapaz Logo é turbo ainda, mano Ai, bebê Chama Olha lá, ó Altura, bebê Cê é louco De menina, viu, fi Aí cê segura Essa, hein Falou, irmão A pedrada Ó, tá ali encostado Ó lá, ali lá Do outro lado, ó lá Tamo junto, fião Próximo é grava Fica tranquilo, irmão Ó, ficou lindo a nova cor, hein Olha aí Ih Ih Vai, Jonas Ó lá, rapaziada Olha lá Troféu GBN O CCM O GCM Pode ser que não levou Mas o GBN, né Rapaziada Aí sim Vai com Deus, gatão Deus acompanha, mano Ó lá Se liga na nave Falou, irmão Ó o palhuzão Santaneira, rapaziada Ó Falou, bebê Olha esse G3, rapaziada Nossa, olha a altura Diz isso, neném Com Deus, irmão Ó Pega, fi O golzinho que era do Matheus Com o novo dono Nesse momento Olha lá A paradisona do brabo Matheus Sem fazer bagunça, hein Matheus Falou Olha lá a extensão, rapaziada Aí tem bordo, hein, fi De menina, fi Rapaz Esse Santana me enganou, rapaziada Pensei que era preto Mas o bagulho é camaleão Brilha até roxo no sol, mano Olha lá Olha a saveirinha Já mais, irmão Nossa O vizinho adora, hein Olha lá o astrão, rapaziada Mais um GM Olha, mano Que coisinha linda, hein Ah, pra quem pensa Você me enganou, hein Olha lá, rapaz Olha o Santanão Vou pegar a saída do Santana, rapaziada Mano, esse Santana Na minha opinião, rapaziada É o Santana mais copo que tem, mano Bom, rapaziada Essa foi a saída aqui Dos carros do Mega Mococa Eu espero que vocês tenham gostado Dos carros saindo aqui Dos vídeos Rapaziada Quero te agradecer A cada um Que eu conheci aqui O carinho de vocês comigo Sempre aqui no Mega Mococa Deus abençoe Tamo junto Fiquem com Deus E é nóis Tchau, bebe Tchau, bebe